Registam-se cada vez mais casos de violência doméstica em Moçambique. Só no ano passado, foram registados 33 mil casos, profazendo 71%, disse Nazir Abdullah, ministra da Saúde. Estes números foram avançados pela ministra à margem do lançamento do Plano de Ação e Resposta contra a Violência Baseada no Gênero 2019-2022, que teve lugar nesta terça-feira em Maputo. A maior causa deste fenómeno continua a residir na família, pois as vítimas, que são em grande parte crianças e mulheres, são agredidas pelos seus maridos. Nazir Abdullah chama atenção para a denúncia destes casos e para o aumento de campanhas de consciencialização sobre este mal social.